A Fundação Telefônica Vivo acredita que juntos, pessoas, instituições e poder público podem fazer a diferença pela educação no Brasil. E é por isso que estamos aqui, em Vitória de Santo Antão, para lançar o projeto Aula Digital. Este é o quinto território de atuação no país, depois de Manaus, Sergipe, Viamão e Goiânia. O Aula Digital integra o ProFuturo, programa criado pela Fundação Telefônica e Fundação Bancária La Caixa, com o objetivo de reduzir a desigualdade educacional em 33 países da África, América Latina e Ásia. Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação, o projeto beneficiará 27 escolas na rede pública, oferecendo formação aos educadores e acesso a novos conteúdos pedagógicos digitais, o que possibilita uma aprendizagem mais inovadora e estimulante para mais de 5 mil estudantes daqui de Vitória de Santo Antão. Eu recebo com grande carinho o apoio dessa Fundação Vivo, que tem nos dado uma grande alegria. É um elo entre o poder público e o poder privado. Os dois se unem numa só parceria de ter uma grande educação. A tecnologia, como meio, torna o aluno protagonista. Então, é um diferencial nas práticas pedagógicas. Eles precisam ter essa interface com tecnologia para poder caminhar num futuro mais próspero para eles. Isso foi o ponto inicial de trabalho. Foi esse olhar do dito tradicional para trazer a tecnologia. Hoje a gente está indo muito mais além. Porque a gente consegue ver o quanto isso, de fato, vai trazer resultados para dentro da sala de aula. E a gente repensar a nossa sala de aula, como é que a gente modifica para atender as demandas do futuro. Respeitando os contextos locais, o projeto Aula Digital se adapta às necessidades educacionais das redes de ensino, permitindo maior protagonismo e envolvimento dos educadores. Com Vitória fazendo parte do Aula Digital, chegamos à marca de 7 mil educadores e 190 mil estudantes beneficiados pelo projeto, que trará novas dinâmicas na hora de ensinar e aprender em mil escolas brasileiras. Um elemento que nos ajuda a pensar enquanto professores e gestores da escola é compreender que é importante primeiro olharmos o espaço, não como um lugar de falta, de ausência, mas um lugar de potencialidade. Diversas realidades unidas pelo compromisso com a educação. Este é o projeto Aula Digital. Para saber mais, acompanhe pelo site e pelas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto